Pronto, meu povo, tá tudo limpinho, olha. Tudo limpinho, tudo cheirosinho. Olha. Olha ali tá a bolsa que eu vou levar pra deixar em casa. Olha ali, a lisa abóbora que também que eu vou levar pra casa, o abacaxi. Olha, tudo limpinho, tudo cheirosinho já. Agora eles tão amarrando a carga ali pra gente poder partir de novo. Partiu Rancho Alegre, no Paraná. De lá só Deus sabe pra onde a gente vai. Aqui tá a nossa Bíblia. Junto conosco, aqui a Palavra de Deus, nos acompanhando todos os dias. Sai aqui. Quando a gente vai, ela vai com a gente, tá aqui. E tudo limpinho. Tem duas garrafas ali, uma é do caminhão, outra eu vou levar pra casa. Mas tá tudo limpinho, viu aí, pessoal? Eu limpei tudo. Estamos aqui no sítio aqui ainda. Eu vou descer lá fora e vou filmar o caminhão depois pra vocês verem como que tá. Tão amarrando lá fora. Pessoal, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Não deixe de ir lá, curtir o meu vídeo. Compartilha, pessoal. Me ajuda lá. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, pessoal. Tô dando um trato aqui na gabine, aqui, ó. Na nossa cama, aqui no caminhão. Que é a nossa primeira casa. A gente fica mais aqui do que em casa. Tô passando esse produto aqui no couro. Pra conservar. Já limpei embaixo da cama. Guardei as cobertas. Já limpei o maleiro ali em cima. Guardei todas as roupas. Falta limpar o lado de cá também. O trator saindo ali pra buscar a banana. Agora eu tô limpando aqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui também, ó. Abacaxi, abóbora. Levar pra casa, né, pessoal? Pegar umas bananas ali. Aqui é a fartura. Graças a Deus. Dando um trato aqui. A gente joga isso aqui, ó. E passa esse pano aqui. Olha como que fica bonito o couro. Tem que tratar, cuidar, né, pessoal? Nós ficamos mais um caminhão do que em casa. Já faz uns 15 dias que a gente tá viajando. E hoje vamos de novo. E ainda não fomos em casa, hein? Se passar, vai ser hoje só pra tomar um banho. Dar uma olhada como tá tudo por lá. E já pegar a estrada de novo. Vou limpar tudo aqui. Depois eu mostro pra vocês. Que tá tudo sujo, ó. Vou juntar lá fora, ajudando a amarrar o caminhão. E eu tô fazendo uma faxina aqui dentro. Terminando e eu mostro pra vocês. Tchau. 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 Obrigado.